e aí galera tudo muito ótimo eu sou o db tudo bem com vocês comigo tudo muito ótimo mas primeiro vlog não é mais é o primeiro vlog aqui em ana maria beach na flórida mas antes de começar o vídeo vamos aos recadinhos básicos se você é novo no canal se inscreve aqui são pelo menos três vídeos por semana se você é aquele inscrito antigo que já acompanhou vários vlogs meu com a sua família de Caio aqui presta atenção na inscrição ver se está tudo ok beleza já deixa seu comentário também se você tem um sonho de estudar inglês aqui nos estados unidos já sabe o instagram está na tela e o telegram está na descrição mete bronca a gente vai ficar um pedaço na piscina um pedaço que eu digo é um tempinho depois nós vamos pra praia e eu vou gravar o dia de hoje então primeiro vlog aqui em ana maria beach a galera na piscina e minha filha tendo aula essa é disciplinada viu vamos no mar vamos gente olha cai a maçã no bolinho deu tempo aqui na piscina já agora vamos na praia né se a água está quentinha vamos terminar de bronzear a gente esperou o lara terminar a aula a gente esperou o lara terminar a aula mas ela disse pai eu vou assistir a outra ela ia faltar tomar mas não faltou foi assistindo no apartamento e a gente está indo pra para a praia olha só a gente vai atravessar a rua e ele se divertindo amando amando vou ficar por aqui você vai lá na bolsa não traz tudo Brasil esses que eu já vou ficar por aqui ah se ela tivesse falando a verdade meu amigo olha só se você olha lá minha gente tá dano oh todo em saia pica meu e olha aí na terra ia morrendo aí e apaio iria cair no meio da ruaΠ o carro é desse jeito o inconveniente aqui é essa aqui é que o pedestre não tem vez aqui é se fosse massachusetts já tava todo mundo parado para a gente atravessar para não para mesmo não gente é forte aqui e se não parar opa obrigado obrigado querido vai embora esse aí morou em massachusetts é porque você não avisou que ia atravessar você tava esperando ele não sabe que você tá esperando entendeu você tem que botar o pé na rua para ele saber que você quer atravessar a sete se ele não souber ela atropela eita vamos lá é praia privada ela lá pode vir para ficar aqui do lado olha só gente o cara procurando coisas perdidas e o melhor local de procurar nessas praias que de tudo que tem muito turista que a galera perde mesmo as coisas tem mais um cara procurando as coisas aqui esse rapaz inventou uma coisa agora que a gente vai fazer eu vai no supermercado ele quer fazer uma farofada nessa praia frango inteiro vamos lá a gente vai buscar alguns alguns pessoal pessoal que frequenta praia e lá no brasil vai me entender vamos lá vamos lá tá doido pra dirigir meu carro não deixei dirigindo tá certo aí tem um supermercado aqui a gente vai comprar ele quer comprar a gente cerveja também o auge do sol aqui ao contrário aí deu no brasil que é de uma hora da tarde 12 horas para uma hora o auge do sol perguntar aí mas da outra vez era tipo assim quatro horas da tarde era o sol do meio-dia do brasil que horas é o auge do sol aqui entre 4 e 5 horas mais ou menos é o sol de meio-dia lá do brasil do nordeste vamos lá nessa temperatura temperatura mais quente é por aí o frango que ele quer levar tem assim tem um fã e tem um normal o que levar um de carão desse levar um desse outro aquele eu pensei que se elevar um assim ó por mim eu levo dele acaba torando dentro nada acertar menino quanto é que tá cada caixa dessa 149 tá melhor porque só essa aqui é 6 dólares acho que isso aqui tá errado não sei lá tem não e tem ali também para colocar viu ó tem ela ali para colocar por peça tá bom vamos levar isso aqui vamos lá vai levar vinho para que eu vou aqui nesse supermercado vende bebida venda aqui não é uma líquor que tem aqui não lá em Massachusetts tem bebida só em líquor você pega uma caixa dessa essa caixa tem quantos ela pega são quatro garrafas então leva uma caixa dessa aí elas são quatro garrafas eu uso muito em restaurante aí ela tem uma válvula vinha aqui deve ser bem só a isso aqui é é vinho é vinho é o equivalente a três garrafa 4 garrafas 4 garrafas desculpa ela custa 22 dólares muito bom então leva uma dessa não é melhor leva não mas não tem que não tá faltando achou e no ar é equivalente a 4 garrafas 4 garrafas e quem gosta de tomar gelado isso aqui vai para geladeira sem problema vai mas eu mandei na geladeira isso aqui fica eu não gosto né tipo assim mas nunca fica tanto tempo mas não pode deixar 30 dias show é a válvula ele tem a válvulazinha entendeu você não tá abrindo o vinho sempre ok vamos lá vamos comprar cerveja para ir embora vai levar o que uma blumum só para rebater tá levando uma estela porque eu e letícia a gente tomou estela para o calor né é eu vou tomar também mas aqui é para de noite ah é tem isso também calor não mas isso aqui no calor meu amigo não aguenta não forte demais é é então bora bora vamos agir vamos agir estamos perdendo sol dentro dos estabelecimentos é obrigado o uso da máscara então a gente tá usando aqui embora caio já tomou a primeira vacina dele porque foi dose única a johnson eu tomei as duas graças a deus mas a gente continuou se prevenindo tá aqui não vamos deixar para organizar lá que tem que tirar a água tudo a gente organiza lá pronto vamos lá filha cadê minha spray oh minha coisa tá tudo lá fora bora a mulher tá saindo cara tá aqui pá mano tá bem aí a gente tá dois minutos em casa pelo amor de deus homem você tomou a vacina da johnson não foi? tomei teve reação? Camila teve febre eu tive só acompanhando a preguiça dela mas fiquei um molinho um pouquinho mas fiquei mas não tive febre nem nada não deu um apoio moral só foi dar um apoio moral vamos pra casa pra casa não vamos organizar pra ir pra praia são quatro horas da tarde e o que solta a todo vapor Clara continua estudando gente o local que fica o quarto que a gente alugou o apartamento que a gente alugou melhor dizendo é quase um isso aqui é uma praia privada tipo assim não como não tem canto pra colocar carro estacionar por aqui só tem pessoas do hotel são vários hotéis um do lado do outro então você pode ver pelas cores das cadeiras o que a gente tá ele é verde essa cor aqui ali na lateral aqui tem a galera ainda verde lá na frente já é azul a temperatura do mar ainda não tá aquela bem morna mesmo em torno de 28 graus como fica no nordeste do brasil mas já dá pra tomar banho tipo assim eu acho que tá uns 22 23 graus a temperatura tá gostosa mas vai esquentar mais porque o ano passado a gente teve aqui em agosto do incri o órgão que fica próximo aqui estava muito quente a água em torno de 28 30 graus a temperatura do mar são seis e quatro ainda estamos na praia o sol ainda tá aqui em cima o pôr do sol vai ser oito e quatro daqui a duas horas vamos tomar mais um banho aproveitar mais está toda queimada esteimosa o pessoal começa a chegar aqui na praia pra assistir o pôr do sol tem uma turma aí olha só a turma tá chegando agora que horas cai seis e meia agora seis e meia e a galera tá chegando você não vê aglomeração tem nada só o pessoal tá no hotel o pessoal tá no hotel pra assistir o pôr do sol amanhã né hoje é sexta gente trabalhando ainda né mas os hotéis estão tudo lá atrás tá bacana amanhã e domingo se aglomera a gente aqui mesmo não acho que não e a praia tá ficando legal agora o banho aqui o banho seco é melhor é que recebeu a maré seca já agora final do dia né o banho seco aqui nessa maré seca é bem melhor do que o banho cheio a água fica mais transparente antes esse aqui tava cheio tava meio baldeado achou alguma coisa o rapaz tava procurando um detector de metal mas ele tá com uma paciência tão ruim olha o sol gente foi embora tá loto de gente pra ver o pôr do sol a galerinha embora já muito show valeu a pena esperar até agora agora vamos tirar o lixo que a gente fez aqui organizar as coisas o pessoal do hotel já tá levando as cadeiras então vamos dar uma geral o que que vai haver aqui hoje isso aqui é o que Lê? jantar de aniversário de casamento deles jantar de casamento hummm tá bom o negócio isso aqui é salmão frios vai ser camarão também? não sei não fiz depois depois na sequência e na sequência hummm olha o luxo da casa como é bacana vai Caio não não pode esperar uma gota não pode se perder vai vai comemoração não Caio vai eu torço assim não sei não não ah iiii não sei porque eu torci pra bater nesse avião não não pai você senta ali eu senta aqui quando eu tô meu deus eu quero que você tenha contra mim tá bom tá bom tá bom tá bom não é pra brindar brindei espera aí deixa eu trocar o meu agora pausa corte no vídeo pronto pronto voltou o vídeo saúde saúde saúl a minha esposa que eu tô atuando olha que que a pessoa não fala na frente da câmera né que que você tá querendo hoje o amor o